1, 2, 3 gravando Estou aqui na mata fechada procurando meu irmão Ele sumiu faz dois dias já E estão todos preocupados, eu também estou perdido Se acaso aconteça alguma coisa comigo aqui Isso fica de prova Estamos aqui nessa mata fechada, vou filmar Se acaso alguém encontrar essa máquina Saiba onde eu estou, pelo menos Ele sumiu faz três dias já Estamos todos procurando na mata Cães de busca Eu estou escutando um barulho Um lugar de difícil acesso Um lugar totalmente difícil acesso Estou com medo porque eu estou perdido Meu irmão está perdido Um lugar de muita cobra, espinho, jiboia Mas estou escutando um barulho na frente Estou chegando perto desse barulho Se acaso alguém encontrar essa máquina aqui Se não estiver presente Que fique registrado que está procurando meu irmão E aconteceu alguma coisa comigo Alguma jiboia, socorri, não sei O que pode ser O barulho está chegando perto e Difícil acesso, hein Difícil acesso Difícil acesso Mata apertada Difícil acesso Que fique registrado Aqui, eu sou do segundo grupo Já estou perdido Voltando para trás Aqui, ó Eu não sei onde ele está Só sei que eu estou perdido Muito perdido Agora de pouco eu registrei um barulho na mata Tem um carreador aqui Não consigo bater rádio Eu estou escutando Eu estou escutando um barulho Eu vi uma cobra agora Barulho, 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 gente Meu Deus do céu Será que a cobra pegou? Será que a cobra pegou? Encontrei, eu acho que encontrei Estou cagando, meu Encontrei, encontrei, encontrei Estou cagando, meu Cacete, cara Estou cagando, caralho Estou cagando, meu Foda Estou cagando Cacete, cara Que susto Estou cagando, cara Ah, bom Cacete